Eu estava jogando GTA como fazia todos os dias, quando de repente me deparei com algo no mínimo curioso. Em uma praia do jogo, que geralmente costuma estar deserta, eu me deparo com um monte de curiosos ao redor de algo que parecia ser um enorme tubarão. Achei aquilo tudo muito estranho, pois eu nunca tinha visto aquilo no jogo, decidi então me aproximar e dar uma olhada com mais calma. Aquele animal enorme se tratava do megalodonte, o maior animal aquático que já existiu no nosso planeta, mas pelo que eu saiba eles já foram extintos há muito tempo. Havia gente por todos os lados e parecia que aquele bicho gigante estava ali há vários dias, pois colocaram até barracas vendendo lanches ao redor do bicho. Quando chegamos perto, é ainda mais assustador o tamanho da criatura, fiquei imaginando o estrago que esse bicho causou quando estava vivo. Não quero nem imaginar. Por um primeiro momento, eu percebi a presença de cientistas ambientais em cima do bicho, policiais e até mesmo a imprensa de San Andreas está aqui fazendo a cobertura. Acho que esses aqui estão transmitindo ao vivo. Aqui tem alguns turistas e curiosos fotografando o animal. Cientistas dando entrevista, isso tudo é inacreditável. Estou sem acreditar que eu estou presenciando essa loucura, mas eu estou curioso para saber o que tem dentro da boca do animal. Vou entrar lá para matar a curiosidade. Será que tem alguma coisa lá dentro? Tipo pessoas mortas ou algo do tipo. Pelo tamanho desse gigante, pode ter até mesmo outro animal bizarro ou até mesmo um navio talvez. Mas vamos lá matar a minha curiosidade. Já tem até uma escada aqui fora, deve até já ter gente lá dentro. Meu Deus, olha o tamanho dos dentes desse bicho. Aqui já tem até alguns cientistas estudando e fazendo pesquisas. Olá senhor, pode me dizer como esse bicho veio parar aqui? Não sabemos ainda. Faz uns dias que ele apareceu morto na pré. Que coisa mais estranha. Vou entrar na barriga dele para ver mais coisas. Caramba, olha isso mano. Que doidera. Tem um barco ali no fundo e mais cientistas observando a barriga do bicho. Isso é muito louco. O clima aqui é muito claustrofóbico. Mano, eu vou dar o fora daqui. Tô começando a ficar com medo. Vai que esse bicho acorda do nada. Eu que não quero virar o almoço dele. Depois de entrar lá dentro eu fico me perguntando o que esse bicho tinha que comer todos os dias para não morrer de fome. Que loucura. Agora eu quero tirar uma selfie com o bicho. Afinal não é todo dia que a gente se depara com isso em San Andreas. Vou procurar um ângulo bom e vou lembrando vocês de que quem não curtir o vídeo e comentar vai virar comida de megalodonte. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura.